Hoje nós estamos aqui no Senado num dia de homenagem muito importante aos 100 anos do Hospital Amaral Carpá, hospital de abuso, e que tem vintenas de voluntárias, médicos e funcionários dedicados ao combate ao câncer. O trabalho é extraordinário, mas os pacientes devem muito a essas mulheres maravilhosas que são as voluntárias e os voluntários que estão lá apoiam, acolhem, e é realmente conhecido como um trabalho muito especial como o Hospital Amaral, na área de humanização. E a gente sabe que quando tem amor, tem generosidade, tem carinho e força, as pessoas têm vida. É isso mesmo, têm vida e elas são vida!